Bom dia gente, acabei mesmo de acordar, tô usando aqui o microfone porque ainda tem muita gente dormindo, então eu vou falar bem baixinho. Eu vou arrumar o café agora e tudo que eu tenho é pão amanhecido, requeijão e queijo, tá? Então eu vou ensinar vocês a fazer uma receitinha muito prática, muito gostosa se você tem pãozinho amanhecido lá na sua geladeira. Você pode substituir o requeijão, caso você não tenha, por manteiga. Se você não tiver queijo, você pode fazer só com requeijão. Se você não tiver requeijão e nem queijo, você pode fazer só com manteiga, tá bom? Ou margarina, tá? Ou só catupiry, tá bom? Então, partiu arrumar o café. Bora que eu vou ensinar vocês como fazer. Aí gente, é pão adormecido, tá? Esse daqui é pão francês e eu peguei também o pão de forma, tá? O restinho que sobrou do pacote. Esse daqui é requeijão, tá? Eu tô usando essa marca aqui, ó, Sul Minas, mas tem marcas melhores, fica mais gostoso. E vocês vão passar no pão primeiro, tá? Só um pouquinho, só pra... Vocês vão... Se você tiver mussarela, qualquer outro queijo, pode pôr. Se não tiver, pode ser com o próprio requeijão, tá? Vocês vão colocar o queijo. Depois, vocês vão colocar mais uma camada de requeijão em cima. E nós vamos fritar isso na frigideira. Imagina como fica isso, gente, de manhã. É um lanchinho simples, gostoso. Super fácil de fazer pela manhã. Aí vocês vão passando assim, ó, porque o requeijão, ele gruda. Aí vocês vão passando assim na lateral, ó. Ah, meleca gostosa. Deixa eu esquentar uma frigideira antiaderente. Essa daqui eu vou usar, tá? Aí vocês vão pegar o pãozinho e colocar assim, na frigideira. Aqui, gente, ó o barulhinho dele fritando. Pode ver que o pão tá meio durinho. Mas à medida que ele vai fritando aqui, ó, ele vai ficando molinho. Por isso, pode ser feito com pão fresco, pode ser feito com pão de outro dia, do outro. De outro, não pode ser muito duro, né? Aí, muito duro, dá pra vocês fazer a torrada. Daqui a pouco ele já tá bem moreninho. Quando você vê ele moreninho aqui na borda, ó, é porque já tá na hora de virar. Deixa eu fritar mais um pouquinho e mostro pra vocês. Gente, pra vocês ficarem com bastante vontade. Aqui, ó, tá vendo? Já tá quase dando a hora de virar, ó. Olha como ele já amoleceu. Olha, gostoso. Eu vou virar e já mostro pra vocês. Virei ele, tá? Foi bem facinho de virar, porque o importante é ser uma frigideira que não grude, tá? Essa daqui, ó, de aderente, tá vendo? Aí a mesma coisa, o mesmo processo, vocês vão fazer aqui, ó. Até ele dourar do outro lado. Eu vou fazer a mesma coisa com o pão de forno, pra vocês verem como que fica. E já volto. E, gente, já virei esse. Cafézinho pronto. E é isso daí. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se vocês gostaram, curte, compartilha, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!